Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lili Catanhete e hoje estou em um lugar muito especial. Estou na Alemanha, eu não estou na Suíça hoje, nem na Itália. Esse canal aqui é maravilhoso porque ele ele te leva a conhecer vários lugares, né? Eu vou mostrar um pouquinho desse lugar onde eu estou para vocês. Curtirem aí esse vídeo. Gente, aqui é a entrada do local onde eu vou mostrar para vocês essa maravilha. Eu fiquei super encantada com esse local, muito lindo. Vem comigo, fique até o final do vídeo para vocês olharem coisas maravilhosas que tem nesse vídeo. Aqui, gente, vocês podem pegar os equipamentos para poder esquiar com a sua família. Não custa caro. Como a gente não tem os equipamentos, nós vamos alugar, né? Então está aqui os preços, tudo em euro. Nós vamos alugar para a nossa filhinha brincar. Aqui a gente pode alugar esses equipamentos, né? Para você esquiar. E é muito interessante. Custa apenas 5 euros. E assim a gente se diverte com as crianças. pata, para a gente se divertiu. E aí? 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 Amém. 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 Já brincamos muito aqui na neve. Uma paradinha pro almoço. E daqui a pouquinho tem mais. Chegamos nesse restaurante aqui gente. Tá tudo em alemão. Esse aqui é o restaurante. Tô mostrando pra vocês. Esse lugar lindo. Interessante porque eles colocam também o cardápulo lá de fora. E você pode escolher o que você quiser. Esse aqui é o nosso almoço. A gente vai almoçar agora. Aqui é na Alemanha sim. A gente come batatinha. A gente come carne. Empanada. É um pouco de tudo. E dentro desse restaurante. Tinha essa pista aí de patinhas. Tinha uma fila enorme. Para as pessoas entrarem. Mas como eu estava almoçando. Eu pensei melhor eu terminar de almoçar. Depois eu faço o vídeo. Mas infelizmente não deu para fazer o vídeo das pessoas entrando. Porque era muita gente. Eu já queria sair né. Para poder aproveitar a neve lá fora. Aproveitando a neve. E é legal porque tem um sol. Que mesmo ele não esquentando muito. Mas ajuda muito né. E é muito gratificante poder estar aqui. Com a minha família brincando. Se divertindo. E espero que vocês gostem. Desse vídeo. Tchau. Nós fizemos esse boneco de neve. Felizmente não tinha um nariz. Não tinha boca. Só tinha um braço. Mas valeu. Eu vou mostrar para vocês. Aqui também é parte. Onde tem um lago. Aplausos. 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 Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês esse momento de lazer da minha família. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.